Veja nesta edição, combustível sofre reajuste nos postos de gasolina do Pará. Projeto deve disponibilizar 10 mil vagas de estacionamento em Belém. Já está disponível cartão de inscrição do processo seletivo da UFPA. Algumas dicas de como utilizar bem o seu 13º salário. Fisioterapia contribui para melhorar qualidade de vida na terceira idade. Tratamentos dermatológicos são oferecidos gratuitamente em Belém. E sírio de Nossa Senhora das Graças, em Icoraci. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, 26 de novembro, já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre o aumento de preços dos combustíveis. Nos postos de gasolina do Pará, o reajuste varia de 4 a 18 centavos no valor do litro. Este já é considerado o maior aumento em 2012. O preço médio da gasolina nos postos do Pará hoje é de R$ 2,85. O diesel pode ser encontrado a R$ 2,26. Já o álcool a R$ 2,34. Os preços não têm agradado os motoristas. Muitos buscam alternativas para economizar. É um absurdo, né? De tempo a tempo, não passa nem o quê? Nem dois, três meses estão aumentando o combustível, né? É melhor usar moto. E quem tem carro, o prejuízo é total. Sai mais em conta. O último reajuste nos preços começou a valer dia 16 de novembro. Foi o maior registrado este ano. O Sindicato dos Combustíveis explica que o aumento se deu por conta do reajuste do chamado preço da pauta. O governo do estado, ele arbitra o valor médio do combustível. E sobre esse valor médio do combustível, é calculado o ICMS retido pelo distribuidor já quando vende ao posto do revendedor. Então, o governo do estado aumentou o preço médio e, com isso, aumenta o valor do ICMS a ser recolhido na venda ao posto do revendedor. Em relação à última tabela, o ICMS sobre a gasolina aumentou R$ 0,04. Sobre o diesel, R$ 0,18. E no álcool, baixou R$ 0,14. Do total de ICMS arrecadados no Pará, 25% vem dos combustíveis. E com esse aumento, o governo espera arrecadar mais R$ 3 milhões por ano. O preço médio determinado pelo estado é calculado a cada 15 dias. Enquanto isso, o consumidor encontra maneiras de manter o tanque abastecido. O preço está muito elevado. Hoje em dia, não tem como abastecer durante a semana, encher o tanque. Geralmente, fica o meio tanque durante a semana inteira, porque o combustível está muito elevado o preço. Como é que tu tenta te planejar? Tenta usar menos o carro ou não tem como escapar? Muito usar menos, porque andar um pouco mais de ônibus, porque o preço do combustível não está legal para andar de carro. Ainda mais na cidade cheia de engarrafamento. E ainda falando sobre economia, o Diese divulgou hoje o resultado da pesquisa dos preços dos principais produtos para o Natal 2012. Os motivos natalinos e os produtos da ceia de Natal estão bem mais caros que no ano passado. As duas parcelas do 13º salário farão circular na economia paraense cerca de R$ 2,4 bilhões, 14% a mais que em 2011. E ainda segundo o Diese, a expectativa é de crescimento das vendas neste final de ano no Pará, mesmo com os reflexos da crise internacional sobre a economia nacional. A Companhia de Transportes de Belém vem desenvolvendo um projeto para aumentar as vagas de estacionamento na cidade. O projeto Belém Rotativo prevê 10 mil vagas. Ainda não há data para as medidas começarem a vigorar, mas a implantação deve começar em quatro ruas do centro da capital paraense. O projeto Belém Rotativo busca socializar as vagas públicas de Belém, principalmente no centro comercial da cidade. O que é o Belém Rotativo? É justamente dar espaço para as pessoas poderem estacionar. Hoje, principalmente na área central, a gente tem uma dificuldade muito grande de estacionamento. Existe pouco espaço e muito veículo. Então, com esse projeto, a gente entende que a gente vai dar condições das pessoas, principalmente o usuário da área comercial, de estacionar, ter condições de ir ao comércio para fazer suas compras, pagamento ou outras situações e socializar essa área hoje, que é ocupada especificamente pelas pessoas que trabalham na área comercial, que chegam de manhã cedo e só saem à tarde. Então, acaba ocupando toda a área de estacionamento que é pública. A Companhia de Transportes do município de Belém fiscalizará as vagas, mas será uma empresa terceirizada quem disponibilizará o serviço. Existe a empresa que vai explorar essas áreas. Eles têm a obrigação de sinalizar, vão fazer a cobrança do estacionamento e também da questão da segurança. Você vai estacionar no local, você tem que ter segurança, você vai pagar por um serviço. E a CETEBEL vai fiscalizar tanto o cumprimento do contrato pela empresa, quanto a questão do estacionamento pelo usuário. Ainda não há uma data para o funcionamento do projeto na capital paraense. A CETEBEL vai primeiro ver se está tudo ok e aí depois ela vai dar o ok para a empresa. A empresa, depois disso, ela terá 15 dias para fazer um processo educativo. Vai trabalhar com folders, informando a população que a partir de uma certa data irá ser cobrado o estacionamento. Então, a CETEBEL ainda não liberou esse ok, então a gente ainda não tem uma data específica. Provavelmente, aí na segunda quinzena de dezembro estará liberado, mas por enquanto ainda não tem uma data específica. A tarifa cobrada pelo estacionamento é de R$ 1,50 a hora. 10 mil vagas serão disponibilizadas em toda Belém, mas o projeto já deve começar a funcionar em quatro vias da capital. Nós estamos trabalhando com quatro vias na área central, que é a Veiga Cabral, a 15 de novembro, a Marechal e a Boulevard Castilho de França. E agora vamos falar de educação. Cerca de 588 mil alunos concluentes de cursos de graduação ou tecnológicos participaram ontem da edição 2012 do Exame Nacional de Estudantes. No Pará, 6.384 alunos foram convocados para o ENAD. Desta vez, todos os estudantes que encerraram a formação em dezembro foram convocados para fazer a prova. O Ministério da Educação firmou o exame como obrigatório na grade curricular. O ENAD faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O principal documento que garante a participação dos mais de 77 mil candidatos inscritos no processo seletivo 2013 da Universidade Federal do Pará já está disponível. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o cartão de inscrição traz informações importantes para os candidatos, principalmente o local em que ele realizará a prova, que corresponde à segunda etapa do vestibular da Universidade Federal do Pará, que já acontece no dia 9 de dezembro. Além do nome do candidato, no cartão consta também o número do seu documento de identidade, o curso no qual ele está prestando o vestibular, aí a língua estrangeira em que ele optou para fazer a prova. O cartão pode ser impresso no site www.ceps.ufpa.br. E é importante esclarecer que na hora da prova, ele só poderá realizar o exame se estiver com o cartão de inscrição e o documento de identidade. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O mascote da Copa do Mundo de 2014 foi batizado com o nome de Fuleco. O anúncio oficial foi feito ontem pela FIFA após uma grande votação entre os torcedores brasileiros. Mar de 1 milhão e 700 mil pessoas votaram na campanha de três meses. O nome Fuleco, que obteve mais de 48% dos votos, nasceu da combinação de futebol e ecologia. A FIFA queria que o nome estivesse relacionado com a proteção ao meio ambiente. A preocupação com a ecologia também marcou a eleição do Tatu Bola como mascote da Copa. O Ministério da Justiça, por meio da portaria 2.969, reajustou as indenizações pagas para quem entrega de forma voluntária armas de fogo para destruição. Quem tem mais detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, os novos valores variam de 150 a 450 reais, dependendo do calibre do armamento. Antes, as indenizações variavam de 100 a 300 reais. Segundo o Ministério da Justiça, desde janeiro deste ano, já foram entregues 62 mil armas. Para realizar a entrega, é necessário descarregar e embalar o armamento. As munições devem ser transportadas separadamente. O armamento deve ser entregue nas delegacias da Polícia Federal, também nos postos da Polícia Rodoviária Federal e em postos credenciados que podem ser consultados no site www.entreguesuaarma.gov.br. A indenização é paga em até 24 horas. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E voltamos a falar de economia. O INSS começa a depositar hoje a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Os primeiros a receber serão aqueles que ganham até um salário mínimo. Para quem recebe acima desses valores, os pagamentos começaram a ser feitos na próxima segunda-feira, de 3 de dezembro. No total, serão pagas parcelas para cerca de 25,8 milhões de previdenciários. E com o fim de ano se aproximando, aumenta a expectativa do trabalhador pelo 13º salário. Nesta matéria, apresenta algumas dicas de como utilizar bom esse dinheiro. A reportagem é de Caroline Guimarães e do cinegrafista Fábio Nascimento. A economia do Pará deverá receber cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais nas duas parcelas do 13º salário, que devem ser pagas até o final do ano. É o que aponta o Giese. E a nossa equipe foi às ruas para saber como as pessoas pretendem gastar esse dinheiro. O que é que você pretende fazer com esse 13º? Pagar minhas dívidas. Viajar, pagar o meu pacote turismo para as férias do ano que vem. Ai gente, pagar tanta coisa. Só pagar, por enquanto. São muitas as ideias sobre o que fazer com o 13º salário. Por isso, nós trouxemos até a Avenida Presidente Vargas, a economista Guaraciaba Sarmento, que está aqui ao meu lado, que vai tirar algumas dúvidas das pessoas. Como, por exemplo, a do Ricardo Neto, que está aqui. Ricardo, qual é a sua dúvida sobre como gastar o 13º salário? Bem, algumas pessoas querem realmente pagar as contas, mas eu, como estou construindo a minha casa, prefiro acabar de construir com essa primeira parcela do 13º salário. Eu queria saber se daria para fazer ou não. O que é interessante é que a gente está passando um momento que a construção agora, principalmente os materiais de construção, eles vão passar agora por um período com uma redução de taxa que vai até o mês de dezembro. Então, assim, se você não tem nenhum outro tipo de objetivo, algum tipo de sonho, se o seu sonho no momento é agora, é a construção, então é um bom momento para você poder direcionar esse recurso para construir ou reformar a casa. Agora, lembrando que, claro que você tem que saber se esse valor total da sua reforma se vai condizer exatamente com esse recurso que você vai receber. Então, Ricardo, valeu a dica? Valeu, como ela falou, né? Eu já estava pensando nisso, realmente, né? Se a gente vai construir esse gasto a mais que eu estava pensando em fazer a conversa no terceiro, porque tinha dinheiro guardado. O Paulo Sérgio, que está aqui ao meu lado, é locutor, tem dúvidas também sobre como gastar o 13º salário, né, Paulo Sérgio? Ah, com certeza. O 13º é sempre uma opção para a pessoa fazer um monte de coisas no final de ano, né? Mas a gente sempre tem uma dúvida de como vai gastar esse 13º, porque, afinal de contas, esse final de ano é mês de dar presente, é mês de fazer compras, pagamento de dívidas, então a gente tem que pensar bem o que é que vai fazer com o 13º desse final de ano. Então, economista, como trabalhar, como cuidar bem desse dinheiro para não se endividar ainda mais? Paulo Sérgio, a primeira coisa que nós temos que fazer é a chamada faxina financeira, ou o diagnóstico, né, para eu saber como é que está a minha situação. Aí eu vou ter que saber se eu estou, como é que eu estou classificado, eu estou endividado? Se eu estiver neste grupo de endividados, eu vou primeiro dividir as minhas dívidas. Minha primeira dívida é aquela que é essencial, aquela que eu tenho que pagar todo mês para eu poder, digamos assim, sobreviver, porque eu depindo dessas despesas, como água, energia, telefone, tá? A segunda classe de dívidas é aquela dívida que é relacionada a algum tipo de bem, por exemplo, o pagamento de imóvel, o pagamento de uma casa. E a terceira é aquela dívida relacionada ao crédito em si, por exemplo, cartão de crédito, parcelamento de um carnê na loja, pode ser inclusive um financiamento, um empréstimo. Geralmente, a pessoa que se encontra neste terceiro momento, ela pode aproveitar inclusive os descontos das lojas no final de ano. Paulo Sérgio, valeu? Olha, valeu a dica, muito interessante a dica dela. A gente vai selecionar o que é de mais urgente, né, para poder amenizar as coisas e daí por diante a gente vai poder efetuar um pagamento melhor das coisas sendo organizado totalmente. É importante, antes de qualquer coisa, não entender o décimo terceiro apenas como um dinheiro a mais, mas como um dinheiro que pode ajudar a saudar. Exatamente, aliás, eu até iria além, não só um dinheiro que pode ajudar a saudar essas dívidas, mas que ela possa resolver a minha vida financeira. Porque assim, não adianta, ah, eu vou receber um dinheiro a mais, eu vou quitar as minhas dívidas, você vai terminar ao longo de 12 meses novamente e ano que vem vai se encontrar na mesma situação. Não. Então assim, o primeiro passo foi o que eu falei para o Paulo Sérgio, faça uma faxina financeira, faça um diagnóstico para você saber o seu grau de endividamento. Se você, a partir do momento que eu sei quanto é que eu estou devendo, eu vou poder me organizar, saber onde é que eu estou gastando mais, para que dessa forma eu não entre novamente o ano que vem apenas pagando dívidas. Agora, se eu encontro também naquela situação, não estou devendo nada, esse é um dinheiro extra que eu estou recebendo, pega esse dinheiro e liga algum sonho, algum objetivo que você queira. Por exemplo, ah, eu quero viajar, eu quero daqui a dois anos reformar minha casa, eu quero comprar um carro, enfim, você vai ver as possibilidades de, como é que eu vou aguardar esse dinheiro, ligando o meu sonho à questão do tempo, se é curto, médio ou longo prazo. Muito obrigada, economista, por suas informações. Essas foram as dicas da economista Guaraciaba para um final de ano mais tranquilo. E o décimo terceiro está chegando aí, né, e você tem que saber o que vai fazer com o seu décimo terceiro. A gente acabou de ouvir uma dica super importante, uma profissional da economia, que nos indicou o que fazer com o décimo terceiro. Então, tome cuidado com o que você vai fazer com o décimo terceiro, selecione as dívidas mais urgentes e bola para frente, você vai ficar com certeza super aliviado, valeu? E você acompanha ainda nesta edição, Fisioterapia contribui para melhorar qualidade de vida na terceira idade. Tratamentos dermatológicos são oferecidos gratuitamente em Belém e Círio de Coracia homenageia Nossa Senhora das Graças. E agora vamos falar sobre saúde. Em várias fases da vida, homens e mulheres podem precisar de um tratamento fisioterapêutico. É durante a terceira idade que essa terapia tem uma importância maior. Ela contribui para melhorar a qualidade de vida. Dona Rizoleide é só à disposição. Nem parece que há 10 anos sofre com sérios problemas na coluna. Mas foram esses exercícios que lhe ajudaram a sair das crises. Eu melhorei o pescoço, eu durmo muito bem, viu? Melhorei a postura, o andar, que eu já estava assim. Meu marido disse que esse lado aqui está menor que este. Eu andava assim. Aqui, com as instruções dela, porque elas todas são experientes, conhecem, são preparadas para isso. Aí eu fui melhorando hoje, melhorei, está igual. Problemas na coluna e o enfraquecimento das pernas são sintomas comuns na terceira idade, mas que podem facilmente ser amenizadas com procedimentos de fisioterapia. Temos o Pilates, temos o RPG, que é a reeducação postural global, e a osteopatia. Trabalha muito a questão da concentração, da respiração, evitando problemas pulmonares, que são decorrentes da idade também, devido ao nosso clima. Trabalhamos a questão da flexibilidade, do alongamento e a questão da mobilidade articular, porque os pacientes têm desvios posturais muito grandes. Então, a gente trabalhando essa mobilidade, a gente consegue minimizar esses desvios posturais. No Brasil, 5,85% da população tem mais de 65 anos, e a estimativa da Organização Mundial da Saúde é que o número aumente em 15 vezes até 2015. Nesta clínica de Belém, 60% dos pacientes são idosos. Os resultados do tratamento fisioterapêutico são gradativos, mas o principal benefício é que consegue aliar a saúde física a mental, trazendo mais qualidade de vida e bem-estar ao paciente. Três vezes por semana, a dona Rizoleide pratica Pilates. Os exercícios mudaram sua vida. Eu já não ando mais mancando, ando muito bem, danço, não sinto mais, dá uma condição de vida melhor. Com o enfraquecimento dos membros e a fragilidade do corpo, no ambiente familiar, alguns cuidados podem prevenir acidentes. A gente pode fazer ajustes na casa, na casa do idoso. A questão de tapetes no chão, onde ele pode escorregar, a questão das hastes de apoio, de suporte, no banheiro, no chuveiro. No vaso sanitário, para ele levantar, fios no chão, essas extensões muito grandes. O idoso pode tropeçar e levar a uma queda. Basicamente, esses três é o que mais ocorre, o que mais acontece. A Fundação Emopa realiza durante toda esta semana uma campanha para captar novos doadores voluntários em alusão ao Dia do Doador, comemorado ontem. A programação vai ter exibição de vídeos educativos sobre doação de sangue, de medula óssea e de prevenção da saúde. O Pará tem, em média, 400 mil doadores, mas apenas 47% deles doam periodicamente. Para doar sangue, é preciso ter boa saúde, idade entre 16 e 67 anos e peso acima de 50 quilos. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três meses. O doador deve estar bem alimentado. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 10 milhões de pessoas apresentam alguma doença de pele e os tratamentos nem sempre são baratos. Aqui no Pará, a Universidade Estadual oferece gratuitamente diversos tratamentos. O serviço já existe há mais de 15 anos. Micoses, rancenias e câncer de pele e acne. As ocorrências são comuns no Ambulatório de Dermatologia da Universidade do Estado do Pará. Por dia, são cerca de 60 atendimentos com pacientes de Belém e do interior do Estado. O sistema funciona assim. O paciente procura o Centro de Saúde Escola do Marco, que fica na Avenida Romo Maiorana. É marcada uma consulta. Ele vem para a consulta com o dermatologista. Só médico atende aqui, dermatologista. E dependendo desse caso, ou ele é atendido e não precisa marcar retorno, ou se ele precisar marcar retorno, é agendado o retorno até a alta desse paciente. As consultas e os medicamentos são gratuitos, bem como a realização de pequenas cirurgias. Existem ambulatórios específicos para o tratamento da psoríase, da leishmaniose, tumores na pele, a cosmiatria e a dermatologia pediátrica e também em grávidas. O ambulatório funciona há 18 anos e tem cerca de 30 mil pacientes cadastrados. Hoje já é referência no estado do Pará no tratamento da psoríase. O lado acadêmico ajuda os universitários a observarem a teoria na prática. Esse espaço é importante para nós praticarmos o que nós aprendemos na sala de aula. Nós vemos na sala de aula a teoria da dermatologia. Quando nós chegamos aqui, nós estamos então na prática clínica. Nós vamos ver os pacientes e ver as lesões que nós vemos na sala de aula. Isso é importante para a nossa prática clínica. Os acadêmicos de medicina acompanham o atendimento no terceiro ano. Já os residentes praticam as especialidades todos os dias. É muito importante porque eles não veem só a teoria. Eles visualizam aquilo que eles estão aprendendo na sala de aula no paciente. Então eles aprendem a lidar com o paciente e a tratar e diagnosticar esse paciente. Então é muito importante na formação de qualquer médico, já que a pele é o maior órgão do corpo humano. Enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos do Hospital Metropolitano em Belém paralisaram suas atividades hoje para exigir o pagamento dos direitos trabalhistas pelo Instituto de Saúde Santa Maria, que administra o hospital. Com a proximidade do fim do contrato do IDESMA com o governo do Estado, os trabalhadores pronunciam o não pagamento de seus direitos trabalhistas. A categoria informou que somente os casos graves serão atendidos e que o mínimo de 30% dos profissionais vai garantir o serviço. No início da manhã, os trabalhadores fizeram uma manifestação em frente ao Hospital Metropolitano. E ainda hoje, haverá uma Assembleia Geral com representantes da Secretaria Estadual de Saúde para discutir o assunto. Gostaria agora de fazer mais uma indicação de leitura. Desta vez, eu indico a vocês na área da poesia. Eu indico a Antologia Poética de Cecília Meirelles. Essa antologia, ela reúne poemas de diversos momentos da produção de Cecília, que, de certa maneira, compôs, publicou ao longo de mais de 50 anos, até a sua morte, em 1964, Nessa antologia, vocês poderão encontrar Viagem, Vaga Musa, desculpa, Vaga Música. Vão encontrar também o Cancioneiro da Inconfidência, que é um texto importante em que a escritora, a poeta, ela estabelece uma discussão entre a poesia e a própria história. Ela, de certa maneira, lê determinadas crônicas e, a partir dessas crônicas, ela cria o seu romanceiro da Inconfidência. Essa foi a minha indicação de leitura de hoje. Até uma próxima. Mar de 200 delegados, vindos de 75 países ligados à Conferência Episcopais, Movimentos Eclesiais e Novas Comunidades, estão no Rio de Janeiro para participar do segundo encontro preparatório para a Jornada Mundial da Juventude 2013. A reunião acontece até a próxima sexta-feira. Na abertura das atividades, no sábado, houve uma celebração eucarística presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro e presidente do comitê organizador local Dom Oraní João Tempesta. A concelebração contou com a presença do presidente do Pontifício Conselho para os Ligos, Cardeal Stanilau Rilco, e do anúncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Danielo. O objetivo do encontro é avaliar os preparativos para a JMJ e esclarecer questões como geografia da cidade, inscrições e hospedagens. Sírio de Coraci. A procissão de Nossa Senhora das Graças animou os devotos da Vila Sorriso neste domingo. Milhares de pessoas tomaram as ruas em uma procissão de mar de 4 quilômetros. A procissão de Nossa Senhora das Graças já acontece há 60 anos. E este ano, o tema é Maria, um espelho para a igreja e sua missão. O tema convida a cada um a olhar para a Maria e ver que nós podemos chegar onde ela chegou. Ela reflete a beleza de Cristo e a missão da igreja. É a minha missão, a missão do fiel. Todos nós nos encontramos nela para chegar ao Cristo. Mais de 100 mil pessoas acompanharam a procissão que saiu da centenária igreja de São Sebastião, na Orla do Cruzeiro, rumo à igreja matriz de Coraci. A festa, em homenagem à Nossa Senhora das Graças, contou com intensa preparação. Desde janeiro nós estamos planejando, nos reunindo, fazendo promoções, juntamente com a nossa equipe de trabalho, todos os diretores e suas equipes. Padre Agostinho nos dando esse apoio para que essa festa tenha uma proporção maior, seja uma festa de fé, de evangelização, de muitas bênçãos e graças para todo o nosso povo de Coraci e quem aqui estiver e participar. E neste clima de chamado à missão, a igreja de Coraci prepara os jovens para a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em 2013. É muito bonito vermos toda essa euforia, essa alegria da nossa juventude em querer participar da jornada. Acho que todas as paróquias da Arquidiocese estejam vivendo esse momento muito significativo para nós, porque, na verdade, o Brasil, no ano que vem, no Rio de Janeiro, vai ser o centro do mundo porque toda a juventude do mundo todo virá para cá, para o Brasil. E Coraci está neste mesmo ritmo como todas as outras paróquias do Brasil, os dioceses do Brasil, vivendo este momento rico da jornada mundial. Muitos devotos acompanharam o sírio de Nossa Senhora das Graças e aqui fica um pedido especial. O desejo para esse trabalho é que mais voluntários possam se unir a nós, que as pessoas sejam mais solidárias e nos deem mais voação, principalmente agora para Natal, que a gente vai precisar de alimento. E que Nossa Senhora abençoe e dê muita saúde para cada um de nós para que nós possamos continuar com o nosso trabalho. E como no estado do Pará a devoção Mariana é grande, são realizados diversos investimentos no turismo religioso. É exatamente por isso que eu acho que o incentivo, além de ser e ter uma conotação religiosa, tem uma conotação mais profunda de combate à pobreza, de combate à desigualdade, porque toda vez que você incentiva a geração do emprego e renda, você está contribuindo para a construção de uma sociedade melhor. Aqui mesmo em Coraci, principalmente aquilo que a gente compreende como turismo doméstico, mobiliza muitas pessoas dentro do próprio município de Belém, de Belém-Centro para Belém-Distrito de Coraci para participarem do sírio de Nossa Senhora das Graças. E essa movimentação automaticamente movimenta o comércio, movimenta o sistema de troca de informações entre as pessoas e movimenta todo um arranjo produtivo. Então, o povo do Pará é um povo católico em grande parte e tem as suas manifestações religiosas como também um grande atrativo para o nosso turismo. Então, eu diria que, além das manifestações religiosas, a gente tem um grande evento social, social e cultural também da cultura do Pará. Aqui em Coraci não é diferente, se reproduz, se repete, esse fenômeno paraense. E é óbvio que a gente, como representantes também do poder público, tem que saber valorizar, dar importância devida e também fazer as estruturas necessárias para que esse turismo religioso se consolide dentro do Pará e especialmente dentro de Belém. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no Portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri